Olá meninas, voltei meu segundo vídeo de VEDA pra vocês e vamos lá que vai ter muita coisa pela frente ainda, né? O vídeo de hoje é falando da personalidade de cada uma pessoa de acordo com o cabelo, ok? E se vocês escutarem uma respiração muito forte, é meu filho, meu dog inglês que é aqui perto de mim e tá com respiração muito forte hoje ele. E vamos lá ao primeiro tipo de cabelo. Cabelo corto. Quer dizer que as mulheres que tem cabelo corto são mulheres que tem personalidades ousadas e determinadas. Cabelo chanel, que é um cabelinho reto, né? Aqui assim mais ou menos. São mulheres que querem mostrar superioridades e normalmente são mulheres muito mandonas. Mulheres que tem cabelo com franja. São mulheres exóticas e misteriosas. Porque a franja dá a impressão que tem alguma coisa pra esconder, né? Cabelos longos e retos. Quer dizer que são mulheres tranquilas e reservadas, muito conservadoras. Cabelos desfiados, né? São aquelas mulheres que são muito modernas e antenadas com tudo, né? Com a moda, com o que tá acontecendo, né? Então, normalmente eu uso um cabelo assim bem diferente. Bem desfiadão. E cabelos cacheados naturais, hein? São mulheres com personalidades fortes e assumidas. E esse é o final do meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Do tipo de cabelo e as personalidades de cada tipo de cabelo. E espero que dê um okzinho. Se inscreva no meu canal pra acompanhar todos os outros vídeos que vêm aí pela frente. E até a próxima. Tchau! Tchau!